Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala, sou amigo Lucas, estamos trazendo mais para o canal mais um vídeo de Thrive and Legendaries, pessoal. Eu gravei três vídeos seguidos já, pessoal, ninguém comentou quase nada direito. Até agora ainda permanece o nome Albatroz na nossa pequena cidade aqui, porque vocês preferiram por enquanto, vai continuar assim então. E aqui, pessoal, não tem muito que a gente ficar fazendo, então vou ter que ficar pausando o vídeo e mostrando as evoluções que nós temos que fazer. Na nossa vista geral aqui de missões, pessoal, eu estou nessa missão aqui, tudo nível 2. Então, antes de iniciar a construção de edifícios mais caros, devemos aumentar a sua produção de recursos. Evolua todos os campos dos recursos para o nível 2. Eleve todos os campos de recursos para o nível 2. Então, nós temos que elevar aí todos esses campos de recursos que temos aqui para o nosso querido nível 2. Então, aqui eu já vou colocar o poço de barro, que é a produção, ele vai produzir 13 por hora. Não sei se dá para ver a melhoria mais rápido, mas vamos ver se dá. Eu não vendo assim como funciona este método de melhoria mais rápido, mas vamos ver. Pessoal, estou com uma... a minha garganta está meio ruim, mas estou indo, estou melhorando. Enquanto esse bendito vídeo aqui é reproduzido, que eu não sei O Crivium, que está mostrando como funciona. Pena que não é totalmente assim, como está dito e feito aqui, aqui. Mas é uma série boa. Os criadores e os desenhistas, como foi tudo feito. Pronto. Pronto. Deu certo. Então, em cinco minutos termina esta construção aqui. Aqui nas aventuras já temos o nosso herói, que chega 3 e 11 no ponto de chegada dele. Os atributos dele ainda continuam um pouco, mas eu espero que a experiência aumente aí consideravelmente para avançarmos com ele um pouco. Também queria mostrar para vocês a página da nossa aliança, pessoal. Aqui, se a gente tivermos a página da aliança, o perfil, a descrição está aqui, mas já temos... Opa! Membros? Cadê o membro? Vai falar que alguém abandonou a aliança. Convidar jogador? Eu convidei, né? Nenhum convite, visão geral, perfil... Gente, eu convidei uma pessoa, o cara entrou, só que eu acho que o cara saiu. Aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Zen Zapeta abandonou a aliança ontem, a meio-dia e 37. Ele ingressou na mesma hora e abandonou na mesma hora. Entendi. Ele só deve ter feito isso para conseguir fazer a... Completar a missão dele aí. Então, quem estiver jogando Thrive e quiser ingressar na aliança, pode ingressar, dar ideias ainda. Eu não pesquisei nada sobre o jogo para ver como funciona, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O centro aqui, pessoal, da minha aliança, continua desta forma. Agora, eu construí o nosso querido aqui, Palácio, nível 2 e o Mercado. O Palácio, eu preciso de um nível 10 para expandir. Para fundar uma nova aliança, você precisa de um Palácio nível 10, 15 ou 20 e 3 colonizadores para conquistar uma nova aldeia. Você precisa de um Palácio nível 10, 15 e 20 e um Senador, chefe ou clã de Estado. Então, vamos lá. Os nossos pontos de cultura para conquistar uma futura aliança, você necessita de pontos de cultura. O próximo Aldeia ficará disponível em 10 de 6 de 2017. 10 de 6, puta que lá merda. Tem muito tempo para a aldeia. Caramba! A lealdade da cidade está 100% e nenhuma aldeia fundada no momento ainda. Mas temos a nossa mansão do herói também. Os oásis próximos à mansão do herói, o que significa cada um, o que pode ser recrutado. Trocar recursos, que eu não sei o que seria isso. Com a ajuda do mercado, você pode distribuir os recursos que estão no seu armazém. De modo despojado, a primeira fileira mostra o estado atual. Então, ok. Ok, ok, ok. Tem isso aqui, a mansão do herói. E tem a praça, claro, o ponto de reunião militar, que está aqui ainda e nada de simulação, nada do tipo. O nosso ranking estatístico está 792. O mapa está daquele mesmo jeito, como vocês podem ver. Albatrosa aqui, reino, aldeia. As duas aldeias aqui, tem aldeia mais ali, tem várias coisas que vocês conseguem perceber neste ponto. Relatórios. Nada. Foi tudo de homem. Então, por enquanto aí, pessoal. Este é o nosso mundo. Este é o nosso jogo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui antes para vocês, pessoal. Eu estou jogando o Tribal Wars 2, como vocês podem ver aqui. Este reino é mais emocionante jogar, tem muita coisa para fazer. E meu reino está praticamente assim já. Eu estou jogando há três dias. Então, eu estou evoluindo muito neste jogo. E estou jogando o famoso Icarium também. Eu comecei ontem, hoje vai fazer ainda um dia que eu estou jogando e tudo mais. Mas eu quero que vocês decidam se a gente intercala, faz um vídeo para cada jogo desse. Ou a gente gravamos tudo em um só. Fazer todos os vídeos em um só. Por que, pessoal? Porque o Tribal Wars aí eu não vou trazer todos os dias para vocês. A partir de hoje, eu vou estar trazendo aí para vocês apenas uma vez na semana, duas vezes na semana, não sei. Vai depender, porque eu tenho que evoluir. E o tempo demora ali, como vocês podem ver, a construção está completando agora. Então, vai demorar um tempinho aí. Então, eu vou evoluindo. O quanto eu vou evoluindo, eu vou mostrando as coisas para vocês. Mas hoje já começa as séries de jogos no computador, de vários outros tipos de jogos. Eu vou fazer algum teste de demos e tudo mais. E vou estar trazendo aí para vocês, beleza? Então, vamos colocar aqui para ir para o nível 2 também. O que, o que, o que? O ferro. Vai lá, ferro. É tudo seu. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É só isso que eu tenho para mostrar nesse vídeo. Então, vai ter uma... Vocês sabem, vai ser de uma em uma semana o jogo. E os jogos do Link Jogos e tudo mais assim, a gente vamos jogando para mostrar para vocês tudo que tem aí, os jogos que tem, para vocês aprenderem, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abração para todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.